Fala meus amigos, mais um vídeo no canal que legal e esse vai ser um dos mais vacalhados de todos Vocês viram o Ted? O Ted quer aparecer de todo jeito, olha aí Cara, não fica olhando minha canela não A carinha do Ted, ó Pois é, tá velhinho, filho, você tá velhinho, né? Fala com a galera que você tá velhinho Tá com catarata Pois é, né Ted? Então, seguinte, um brother, um amigo Um amigo sim, recente E a galera escreve muitas coisas, né? Manda lá no Face, na página, fanpage Fanpage, esquisito falar isso, né? Uma página para fãs Ai, ai, sei lá, é porque a página, né? Do, que legal Então, o camarada falou assim Fernando, cara, tô triste, velho Porque É, eu acabei de criar meu canal, tem pouco tempo Youtube mandou uma mensagem falando que Eu não vou poder monetizar mais os meus vídeos Gente, é um negócio o seguinte Vou falar com vocês na real Cara, que diferença faz, velho? Entendeu? Porque Por exemplo, pra mim não vai fazer diferença nenhuma Que eu não ganho nada com isso mesmo Não ganho nada com o Youtube E A principal coisa que eu digo pra vocês Não percam A alegria de tocar ukulele O mais importante Opa Pensei que tinha passado um bicho ali, mano Era um calango tão grande que Parecia um tio Fez um barulho Então, não perca a alegria de tocar ukulele Entendeu? Eu acho que o principal é a alegria de tocar ukulele A alegria Você tem que parar e perguntar Por que você tá tocando ukulele? Eu já fiz um vídeo falando que a história do ukulele Aqui no Brasil com o Youtube Se mistura Que a galera Muitos aprenderam E se interessaram pelo ukulele Vendo vídeos, né? Na internet No entanto Igual eu digo Não perca a alegria de tocar ukulele Aqui Eu tô aqui fora Com meu cachorro No vento Aqui Tal Curtindo a brisa Tocando ukulele Porque O negócio é a vida real Vamos trazer o negócio pra vida real Porque não faz sentido, galera Tipo assim Vocês tem que viver A realidade mesmo Isso que eu digo A realidade Vão curtir a alegria de tocar ukulele Esquenta a cabeça Quem tá vendo Quem não tá vendo Se você quer que pessoas vêm É melhor você pegar um banquinho Sentar na praça pública E ir lá tocar Fica lá tocando Alguém vai passar E vai ver você tocando Vai te perguntar Sobre o instrumento E tal Esse negócio de internet É um negócio meio louco Entendeu? Então eu acho que a galera Se perde Se perde nisso Fica muito preocupado com Ah, tal Que eu tô fazendo vídeo Que eu tô mostrando aqui Que eu sei tocar Que eu peguei tal música Não esquenta a cabeça com isso, velho Não perca a alegria De tocar ukulele Isso que é Legal é isso A fase mais bacana Assim é você tocar Sem esquentar a cabeça Igual quando eu aprendi A tocar violão Eu sentava na beira Do meio fio Na rua E ficava tocando Com aquelas revistinhas Revistinha de cifra Aquilo ali foi A parte mais mágica Assim Legal Com amigos Fazendo Rodinha Fazia até fogueira Na rua E ficava tocando É isso O negócio era isso Era bacana Muito legal Tem uma coisa Que o pessoal da roça Faz, entendeu Eu sou de BH Mas É aquele negócio, né BH é igual Você fala Uma roça grande A gente já fez o seguinte É queimar madeira Na rua Queimar coisa assim Na beira do meio fio Meio fio E a galera Pegar batata doce Em casa Assim Mais sofisticado Você passa um papel Alumínio nela Depois que Aquela fogo queimar Cuidado, gente Que fogo é muito perigoso Quando o fogo É Dá muitas brasas Você joga a batata lá Deixa um tempo A gente ia tocando violão E depois que Passava um tempo A gente ia lá Pegava a batata E abria Pra ver se ela tava assada Era muito bom Era gostoso pra caramba E às vezes até jogava A própria batata direta Entendeu Você jogava a batata direta Aí aquela casca Por fora Ela vai queimar Você abre Dentro ela tá assadinha É muito bom Então é isso Não perca a alegria de tocar Falou, galera Dá tchau, ganho Dá tchau, tente Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau